E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas Casuais, estou jogando com o Bird, enfrentando a Laura e estou continuando com a série Testando Personagens. O bom que o Bird tem essa porrada, e eu já enfrentei a Laura aqui, é uma personagem forte, mas eu acho que com o Bird eu tenho um pouco de vantagem, que eu posso ficar batendo e jogando coisa nela de longe, a banana, a latinha de cerveja. Eu não sei direito jogar com o Bird, quem sabe dê dicas aí no comentário, por favor. Sei que é um personagem forte, e eu acabei perdendo. Ah, é que eu estou testando. Mas ele é bom, né, para quem sabe jogar com ele. É bom que eu tenho essa cabeçada. Ó, eu vou dar tudo! Marre! Marre! Passa aqui! Eu não sabia que eu ia conseguir! Yes! Para de contar a Luz e vamos lutar! Meu, erro foi... Parar ali para beber. Meu, é complicado. Cara, tem que ser muito rápido para soltar os golpes. Calma, mocinha! Quem me enganou? Olha! Coitada! Agora, sem coçar a bunda, vai ter que dar certo isso. Gente, fica quieta, menina! Vai, morre! Fica aí! Vai, morre! Vou ficar jogando essa banana... Não pula, não pula, não! Então, eu não vim com tudo, né? Ai, calma! Deixa eu fazer alguma coisa! Olha! Nossa, a menina está esperta! Olha, eu dei uma errada ali... Olha, eu dei uma errada ali... Aqui, meta pra lá! Nossa! Foi sozinha! Fica aí! Fica quieta! Calma, deixa eu comer minha banana! E aí, nesse canto! Ah! Sure! Gente! Eita, calma, moço! Olha, eu seguro aqui a minha cabeçada! Moço! Meu, eu preciso fazer alguma coisa Nem deixou fazer nada Não deram nenhuma chance Tô bem esperto Olha Não deu certo no meu golpe Vai tomar uma latinha de cerveja aí Deixa eu nem espirrar direito Vai pra lá Cai aí Na minha corrente Tá só nesse golpe Ah, já era Tchau, amiga Tem que ficar esperta aqui Eita Não deu certo o meu golpe Ô, louco Brincar um pouquinho Vai, dá banana Corrente de Andrômeda Pião Vai, morre logo Oxe, foi sozinho É, tá bom Amorra aí com a corrente mesmo E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever no canal De curtir Compartilhar com os amigos E até mais Tchau 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 Tchau